O segundo congresso de negócios e empreendedorismo do Ceridô acontecerá em Caicó, entre os dias 21 e 23 de novembro, com 12 palestrantes. Entre eles, nomes nacionais, a exemplo do humorista Murilo Gan, conhecido por vídeos com milhões de visualizações no YouTube, e o programa Amigos da Onça do SBT. Murilo é formado em administração e MBA em gestão de negócios. Ele é conhecido pela forma divertida como apresenta suas palestras. O congresso vai contar ainda com nomes como o consultor Fred Alecrim, o tributarista e professor da PUC Robson Maia, o doutor em engenharia da computação Ricardo Valentim e o cientista Luiz Molion. A programação e os detalhes do congresso foram apresentados durante o lançamento do evento, que aconteceu na noite desta terça-feira, 15 de outubro, na Casa do Empresário. A solenidade foi apresentada pelo empreendedor Diego Valle, sócio da empresa Referência, Comunicação e Assessoria, organizadora do congresso. O caso do empresário quer promover o maior evento do interior do Rio Grande do Norte para empresários, para universitários, um evento que vai atrair este ano, no mês de novembro, em torno de 400 participantes, isso é quase o triplo da primeira edição, então estamos nessa tarefa de montar toda essa estrutura. O congresso, que terá o tema Inovação, Superação e Sustentabilidade, irá acontecer no Clube dos Oficiais do Exército de Caicó, com capacidade para 400 participantes e contará ainda com oficinas e casos de sucesso. A gente está acreditando que será uma oportunidade ímpar de a gente estar trocando ideias, estar trazendo temas tão pertinentes para o dia a dia das nossas empresas. O evento conta mais uma vez com o apoio do SEBRAE. O SEBRAE é parceiro desse evento, principalmente porque o nosso objetivo, o nosso papel é alavancar o empreendedorismo. Como o congresso trata de um evento nesse tema, nós temos que dar todo o nosso apoio, porque quanto mais conhecimento a gente consiga passar para as pessoas, nós vamos estar conseguindo alavancar o empreendedorismo. A noite de lançamento teve ainda a presença de dois palestrantes que estarão presentes no congresso. Os consultores Gilvão Azevedo e Maurício Sanches falaram sobre a necessidade de estar pronto para enfrentar os desafios. O congresso vai ser muito importante porque a gente sabe que nesse momento de crise, a gente sabe que a gente pode ter uma oportunidade de crescer, de virar o jogo, de mudar o seu negócio, mudar uma região mesmo. E mesmo com a crise da seca aqui, a gente pode ter uma mudança. Existe sempre a possibilidade de encontrar algo novo, de fazer inovação, de empreender, de juntar forças, de colocar a sua rede, de colocar recursos, juntar forças dos órgãos públicos e privados, a sociedade, enfim, todo mundo para mudar uma região. Eu acredito firmemente nisso, nós acreditamos nisso na Zitudu. Então, vamos lá.